Baraka Records! Baraka Records! Dia-a-dia! Melodias! Sima-me que tem enquanto! Conecte! Estenda o verso! Vez a carta com a banana! Dão um teste de minha espécie! Dão contínua no mãe! Mendo o excesso de universo! E hoje a rima é o nível de santo! Mandou-me de regresso! Foi começo! Foi aprendido! O progresso! Retrocesso! Da estrutura lírica! E o resto! O progresso! Da estrutura musical! Hoje se foi! Tinha um ex! Três anos na stage! Te representa! Real e Pop! Cultura! Sem fama! Nenheiro! Afundando-se da casa zero! Mas minha essência! Sempre perdura! Nada me perdi! Nem recebi! Mas eu começo! De rendir! Underground! A 100%! Na mesma dialogia de África! Bamba! Tanto contínuo! Se canta! O preserva! E o movimento! Se improvisa! A base de pesquisa! Se não está falha! Mano! Insata falha! Conhecimento! Se for ciente! O que precisa! Pobara! Comenta lisa! E capa! Rodrigo! Lido! Novo rap! Que tenenço! Famo, sucesso e todo sério, resultado final de retread Uma DLS, catapara, títulos pretos Minha mãe, a corra, todo o vapor, se espalha, de horror Na praia, moda, febre, de gang J-Rex, professor, fundador, minutor Do grande Wolfgang É de maratona, alcança a métrica, bom compito, minso e duoleta Boilgarmente, amendo, parateléxico, ignorante e etc Posível tocar de revista e gazeta, mano O cabelo ser tão patente é tudo Em uma classe e eterno, tô tão esbordando, metadando, põe alimenta Underground Fortalece que ele menos, tem de que chega o momento Lemos a ascensão, let's stop J-Rex and VTB Freestyle Wolfgang Underground Ships